Olá, amigos do canal, tudo bom? Se você não me conhece, meu nome é Milton, eu tenho esse canal aqui em Portugal com a minha esposa Rebeca e hoje nós vamos trazer um assunto para vocês, eu vou falar para vocês a respeito de algo que aconteceu no comecinho agora de julho que foi o término unilateral do acordo que tinha entre a Ordem do Brasil e a Ordem de Portugal, esse vídeo é voltado especialmente para os clientes do escritório que às vezes ficam preocupados, mandam mensagens, então nós vamos esclarecer o que está acontecendo. O que a Ordem de Portugal fez? Desde o dia 5 de julho não é mais permitido nenhum advogado do Brasil se inscrever na Ordem de Portugal mas, aí essa é a boa notícia para os clientes do escritório, os advogados que já estavam inscritos aqui, que é o meu caso continuam trabalhando normalmente, então vocês não precisam se preocupar, se vocês têm seu processo conosco de cidadania portuguesa vocês estão fazendo assessoria para vistos, se vocês estão com validação de diplomas, seja qual for o processo eu continuo trabalhando normalmente, seu processo está bem assistido, podem ficar tranquilos, gente e eu estou deixando isso claro por quê? Porque às vezes as informações chegam até as pessoas e elas não sabem, não têm o conhecimento técnico, só chega assim, uma manchete, por exemplo, no Instagram, na internet a Ordem de Portugal cessa, não permite mais advogados brasileiros aqui então a pessoa lá, ela vendo isso daqui, não sabendo o que está acontecendo acha que, caramba, mas eu já, meu processo está com um advogado que é brasileiro lá, já paguei e tudo não, gente, pode ficar tranquilo, tá bom? Então eu quis fazer esse esclarecimento aqui para vocês que todos os processos continuam ocorrendo normalmente vocês estão assistidos, não precisa ter problema nenhum continuo podendo pegar novos clientes, fazer relocation, cidadania portuguesa, assessoria para vistos qualquer tipo de processo que um advogado possa fazer aqui em Portugal, eu posso fazer também tá bom, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, o e-mail fica aqui na descrição pode mandar mensagem aqui ou no Instagram, nós vamos responder para vocês então um grande abraço e até o próximo vídeo